Acesso total e liberado a todos os cursos de prática do JUS 21 com uma única assinatura. É isso mesmo! Agora você tem a oportunidade de ter acesso a todos os nossos cursos de prática para advocacia aqui no JUS 21 pagando uma única assinatura. E o acesso é por 12 meses. Chegou o acesso total JUS 21. Cursos de prática nas mais variadas áreas como Direito Médico e da Saúde, Direito Digital, Consumidor, Penal, Trabalho, Tributário e muito mais. E o que é melhor na promoção aniversário JUS 21 com 50% de desconto. É a assinatura mais barata que você vai conseguir fazer no JUS 21 ao longo desse ano. Acesse agora mesmo o nosso site e confere todos os cursos à sua disposição no acesso total por apenas uma única assinatura.